Meu nome é Carlos Kingsburg, eu trabalho já como médico há 45 anos. Eu não teria exemplos na minha vida de parentes médicos, não sei te explicar. Isso parece até que seria um dom. Desde os 5, 6 anos de idade, eu já operava pequenos animais. Eu sempre tive paixão, eu sou cirurgião, tenho paixão por cirurgia. Eu falo que não era trabalho, aquilo ali não pode ser chamado de trabalho, aquilo é hobby. Eu escolhi continuar trabalhando mesmo depois de aposentado, primeiramente porque eu nunca quis me aposentar. Quando eu falava que queria voltar, que eu iria voltar todos, eu disse, você é doido. Assim que me apareceu essa oportunidade de trabalhar na minha demais, é um serviço de emergência. E me interessou continuar trabalhando porque eu nunca quis parar de trabalhar. Quando surgiu uma oportunidade, eu quis. A gente salva a vida, a gente tem muito prazer. Quase todos, eu posso dizer que 90 ou mais por cento, sai muito satisfeito com o nosso atendimento. Isso me dá prazer. O conselho que eu daria para os meus colegas era para não parar de trabalhar. Conforme a idade vai chegando, a gente mais idoso, é onde você é reconhecido no trabalho de uma vida inteira. O conselho que é cada um dos anos mais por cento, sai muito onward. Legenda Adriana Zanotto